Nesse vídeo você vai aprender como editar vídeos da Shopee pelo seu celular Vocês vivem me pedindo aqui pra ensinar vocês como que divulga o link, como que faz venda de forma criativa, então eu preparei esse vídeo super completo pra te mostrar como que você pode editar os seus vídeos da Shopee pelo aplicativo no seu celular mesmo chamado CapCult, de forma totalmente gratuita, muito fácil e muito simples mas eu preciso que você fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te dar muitas dicas pra você não perder vendas divulgando o seu link de afiliado da Shopee Mas antes deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal Se você está chegando agora por aqui, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo, já clica lá e já se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui Vamos lá então, vou pegar aqui agora o meu celular, isso dá pra você fazer tanto de celular iPhone quanto de Android Você vai baixar aí um aplicativo chamado CapCult, que é esse aplicativo aqui, esse branquinho com algumas linhas pretas Vou abrir esse aplicativo aqui e o que nós vamos fazer? Nós precisamos do vídeo da Shopee pra editar esse vídeo aqui no CapCult Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu te ensino como baixar os vídeos da Shopee pelo seu celular O link dele vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo pra você assistir Então se você ainda não sabe como baixar os vídeos da Shopee pelo seu celular Vai lá primeiro, assiste o outro vídeo pra você aprender, baixar os vídeos pro seu celular E aí depois você já aprende esse vídeo aqui e já faz o passo a passo aqui juntamente comigo Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em mais, né? No novo projeto, vou clicar aqui no mais E aí eu vou pegar aqui o vídeo que eu quero editar Então eu já baixei esse vídeo aqui pro meu celular, ele é um vídeo da Shopee E eu vou clicar aqui em adicionar Quando eu faço isso, ele já sobe aqui pro meu aplicativo E o que é que a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no formato Formato E eu vou colocar o formato 9x16 Que é o formato de vídeo Tanto de Stories do Instagram, quanto do TikTok, quanto de Shorts Que é o mesmo formato Eu vou colocar 9x16 E ok, ele já vai ficar no formato que eu quero aqui Ok, agora o que eu posso fazer? Como ele tem um formato menor Eu posso aumentar aqui no caso esse formato aqui Eu posso dar um zoom, né? E aumento aqui, ó Aumento aqui E você percebe que ele já deu o zoom aqui que eu preciso Eu posso arredar pro lado Posso posicionar da forma que eu quiser aqui Ok, já ficou beleza Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu quero que ele fique com uma voz narrada do próprio Google E aqui tem dentro do aplicativo Pra ele não precisar gravar o áudio que eu quero falar e tudo Eu vou digitar o texto E vou escolher a voz que eu quero que narre o vídeo aqui que eu tô editando Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar todo o volume desse vídeo Porque eu quero colocar um áudio por cima Então eu vou selecionar aqui o vídeo Vou vir em volume E vou baixar totalmente esse volume Então ele vai ficar zerado e eu vou dar ok aqui Beleza Agora, o que é que nós vamos fazer? Vou voltar aqui E eu vou vir aqui em texto Porque eu vou adicionar um texto aqui no caso Então aqui no texto Vou vir aqui em texto E eu vou clicar em adicionar texto E eu vou escrever bem assim Produtos da Shopee Que seu filho precisa ter Então eu vou colocar aqui Eu vou dar um enter E o que é que eu posso fazer? Eu posso mudar a letra Eu posso aumentar Eu posso diminuir Eu posso mudar o estilo da letra Eu posso colocar a letra E o formato que eu quiser Eu posso colocar um fundo assim amarelo Posso mexer aqui E fazer do jeito que eu quiser Eu vou deixar com esse fundo amarelo aqui Vou colocar aqui Vou subir isso aqui Eu posso mexer da forma que eu quiser Ok E agora eu vou dar um ok aqui O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em conversão de texto Aqui E eu vou escolher a voz que eu quero Que narra no caso esse texto Vou selecionar aqui por exemplo Júlia Produtos da Shopee Que seu filho precisa ter Eu vou colocar a voz da Ana Vou colocar a voz da Ana E vou dar aqui Vou clicar aqui no Vzinho Ok Gerou a conversão Agora se eu clicar aqui nesse texto Eu posso mexer aqui Pra ver até quando Eu vou deixar esse texto aqui Por exemplo Posso mexer no que eu quiser aqui E aí eu vou dar um play aqui Pra você ver como que ficou Produtos da Shopee Que seu filho precisa ter Ok Porém Como eu coloquei aqui um espaço Entre produtos da Shopee E eu dei um enter Que seu filho precisa ter Ele deu um espaçozinho no áudio Pra mim tirar esse espaço O que é que eu faço? Eu vou voltar aqui na setinha Perceba que apareceu aqui Uma onda sonora Tá vendo? Se eu clicar em cima Dessa onda sonora aqui Eu consigo fazer um corte aqui Nessa parte que eu não estou falando nada Por exemplo A pessoa não está falando nada Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar E eu vou clicar em dividir Vou clicar aqui em dividir novamente Dividir novamente E eu vou excluir essa parte E vou arredar essa parte pra cá Então agora perceba a diferença Produtos da Shopee Que seu filho precisa ter Tá vendo que ficou mais direto? Pois é Então ok Agora eu vou voltar E vou clicar aqui novamente no texto E agora eu vou adicionar um novo texto Vou adicionar um novo texto E vou colocar assim Com esse brinquedo Seu filho vai aprender Enquanto brinca Ele além de lindo É muito funcional Você vai colocar assim pra alguma coisa Que vai fazer a pessoa ter interesse De clicar ali naquele produto E comprar Então usa a sua criatividade Na hora de você divulgar o produto Ok Eu poderia deixar esse texto aqui Mexer no texto Poderia fazer o que eu quiser Porém O que é que eu quero fazer? Vou clicar em conversão de texto Novamente Vou colocar a voz da Ana Ok E o que é que eu vou fazer? Eu poderia deixar Com esse brinquedo Seu filho vai aprender Enquanto brinca Porém O que é que eu vou fazer? Eu vou excluir esse texto aqui E eu vou deixar só a voz narrando Presta atenção Produtos da Chopper Que seu filho precisa ter Com esse brinquedo Seu filho vai aprender Enquanto brinca Ele além de lindo E muito funcional Perceba que ele falou Além de lindo E muito funcional Provavelmente eu não coloquei o acento Então eu vou voltar aqui Vou voltar aqui Pra desfazer Porque aqui voltou o texto E aí o que é que eu vou fazer? Vou voltar em texto Vou clicar aqui pra editar E aqui Vou colocar o acento no E Ele além de lindo É muito funcional Ok Agora eu vou clicar em conversão de voz A Ana Ok Substituir o texto E eu vou clicar pra apagar isso aqui Novamente Agora eu vou passar de novo Com esse brinquedo Seu filho vai aprender Enquanto brinca Ele além de lindo É muito funcional Ótimo Então aqui ficou Excelente Vou adicionar um novo texto aqui Texto Adicionar texto E vou colocar assim ó Adquira No link Abaixo Vou colocar Adquira no link Abaixo Mas aí você vai colocar Do jeito que você quiser Ou adquira no link da bio Ou clique no link dos comentários E aí você vai ver o que você vai colocar Vou dar um ok aqui E aqui eu vou mexer Posso diminuir Posso aumentar Posso mudar a cor E aqui eu vou deixar esse texto Tá? Então eu vou converter a voz aqui Só vou colocar aqui até o final Puxar aqui E vou clicar em conversão Em voz Vou colocar a voz da Ana E dar um ok Então ele vai converter a voz Pronto Então assim ficou O nosso vídeo O que a gente poderia fazer também? Adicionar outras coisas aqui E o mais importante também Você pode tirar essa marca Do CapCult Então você clica aqui Nessa finalização E clica em excluir Então você vai excluir O encerramento Com o nome do aplicativo E aí não vai ficar salvo Com nada De nome do aplicativo aqui Eu acho muito legal Mas você tem que excluir Essa parte aqui no final Como ficou um certo silêncio Aqui no final Eu posso apagar aqui Posso excluir um pedaço Aqui desse vídeo Ó Excluir E aqui no texto também Dividir E excluir Pra não ficar muito tempo Em silêncio aqui Então assim ficou O nosso vídeo editado Uma coisa muito importante É que você não mencione Aqui no vídeo O nome do produto Por quê? Porque se você não coloca O nome do produto E as pessoas se interessam Elas vão clicar no seu link Pra saber qual produto que é Se você não coloca o nome É muito melhor pra você Porque força a pessoa A querer saber Qual produto que é Que você está divulgando Pra salvar o vídeo Então eu vou clicar aqui Em salvar Ele vai exportar Pro meu celular Já exportou Agora eu vou vir aqui Na minha galeria E aqui vai estar O nosso vídeo editado Produtos da Shopee Que seu filho precisa ter Com esse brinquedo Seu filho vai aprender Enquanto brinca Ele além de lindo É muito funcional Atira no link abaixo Olha que maravilhoso Eu tenho certeza Que se você fizer Shorts dessa forma Vídeos pro seu Reels Por exemplo No Instagram Ou pros seus stories Ou pra qualquer lugar Que você quiser divulgar Os vídeos da Shopee Eu tenho certeza Que você vai conseguir Realizar muitas vendas Editando os seus vídeos Aqui dessa forma Eu te falei aqui Que eu tenho um vídeo Te ensinando Como baixar os vídeos Da Shopee No seu celular Inclusive Se você não assistiu O link dele Vai estar aqui Na descrição do vídeo Mas existe uma forma Muito mais simplificada De você ter acesso A centenas de vídeos Com muita qualidade Que é através Do canal de achadinhos O valor dele É muito baratinho E você tem acesso A vários vídeos Com muita qualidade Pra você Com apenas um clique Baixar E editar Como eu acabei De te ensinar Aqui nesse vídeo Então se você quiser Ter acesso Ao canal de achadinhos Que eu recomendo O link dele Vai estar logo abaixo Aqui na descrição Basta você clicar lá Adquirir agora E ter acesso Ao canal de achadinhos No Telegram Onde você vai ter acesso A vários vídeos Que são enviados Diariamente Lá No canal do Telegram Se você tiver alguma dúvida Deixe aqui pra mim Nos comentários Ou sugestões De vídeos também Eu estou à disposição De vocês Pra criar conteúdo De qualidade Que realmente Vão ajudar vocês Um grande abraço Pra vocês Vejo vocês No próximo vídeo E tchau Tchau